Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir agora a lista de 10 melhores games de 2019, então fica ligado aí! Bom pessoal, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, já clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom galera, a gente preparou essa lista aqui de 10 melhores games do ano, com base nos games que a gente teve oportunidade de jogar ao longo do ano e que a gente trouxe aqui pro canal, né? É, e essa é uma lista bem pessoal, então é bom lembrar que ela reflete bastante a nossa experiência com os games que a gente jogou esse ano. Bom, vamos lá então pro top 10 games de 2019! Bom, em décimo lugar a gente trouxe Mortal Kombat 11! E esse é um dos melhores games de luta dos últimos anos, né? No aspecto jogabilidade, o game foi muito bem trabalhado, né? Com o refinamento nas mecânicas de golpes, o que tornou as lutas bem estratégicas. E é aquele tipo de game que ele é fácil pra quem é iniciante começar o jogo e se divertir, mas é difícil se especializar e dominar o personagem. E o resultado é um game de luta muito competitivo. Bom, em nono lugar a gente colocou aqui Luigi's Mansion 3! E esse era um dos games da Nintendo que a gente, assim, ó, tava mais esperando no ano e o jogo não decepcionou. Assim, a gente pôde jogar ele antes do lançamento, lá na BGS, e já tinha visto que o game, assim, ó, prometia. É, os puzzles do game, eles são sensacionais, né? São bem variados. E a gente tem sempre que mesclar mecânicas diferentes, usando golpes, os equipamentos do Luigi e o Guid, né? É, e algumas soluções, assim, ó, são hilárias. Assim, ó, só as reações de medo do Luigi, assim, ó, já valem demais a experiência. E em oitavo lugar a gente trouxe Devil May Cry 5! E aqui a gente tem outro game que a gente pôde testar antes do lançamento na BGS, né? E já dava pra ver que esse seria um game de ação bem completo, né? É, o design de cenários aqui foi bem trabalhado, as lutas são bem intensas e com uma boa variedade ali de golpes e mecânicas que vão evoluindo ao longo do game. E além disso, o visual e a trilha sonora tão excelentes, né? E o jogo poderia ser um pouco mais longo e a história poderia ser um pouquinho melhor trabalhada, mas ainda assim é um ótimo game, né? Bom, aí em sétimo lugar a gente colocou The Legend of Zelda Link's Awakening. E esse é outro game da Nintendo que também não decepcionou. Ele é um remake de um clássico ali do Game Boy lá de 93, mas assim, ó, aqui ele tá com o visual e a jogabilidade bem retrabalhados aqui pro Nintendo Switch. E a história do game é muito boa. É, e as mecânicas vão sendo destravadas ali conforme a gente avança no game, né? Fazem com que a gente fique engajado o tempo inteiro, né? É daquele tipo de game, né? Que a gente só sossega quando terminar as dungeons e pegar aquele item que vai permitir a gente ir pra dungeon seguinte e assim por diante, né? Olha, é um dos bons Zeldas dos últimos anos. E em sexto a gente trouxe Call of Duty Modern Warfare. É, e esse é provavelmente um dos melhores codes lançados nos últimos anos, né? Ele tem uma proposta que me agrada bastante, né? Que é de guerra moderna, assim, mais realista, né? E o game, ele veio com uma campanha single player que, na minha opinião, foi muito bem trabalhada, né? E além de alguns modos novos pro multiplayer. É, e eu vou te dizer assim, ó, falando em multiplayer, acho que um dos pontos mais positivos aqui é que o game tem cross-play. Então toda a galera ali de PC, Xbox e PS4 pode curtir junto o game. Esse é um game que provavelmente vai continuar sendo jogado pela galera, assim, ó, por muitos anos. Até porque mais conteúdos vão sendo liberados ali no game ao longo do tempo. Quinto lugar, então, a gente colocou Sekiro Shadows Die Twice. E esse é outro game que a gente tava esperando demais, né? A gente teve a oportunidade de jogar o Sekiro em 2018 lá na BGS e já tinha visto que o game prometia demais, né? É, a jogabilidade é bem variada e faz, assim, a gente sentir demais o peso de cada combate. A gente consegue sentir que é um game como a essência da franquia Souls. A gente pode morrer muito fácil pra qualquer inimigo. E precisa treinar e trabalhar as skills aqui pra conseguir descobrir a melhor forma de matar cada inimigo. É, sem contar a ambientação espetacular do Japão feudal, né? O visual e a trilha sonora tão espetaculares, né? Em quarto lugar, a gente trouxe Crash Racing Nitro Fiii! Depois do excelente remake Crash Insane Trilogy, a Activision trouxe agora esse remake de um clássico, né? O visual ficou sensacional e as pistas traseiras aqui pra esse game são muito boas, né? Elas são cheias de atalhos e locais secretos e tem uma identidade visual bem trabalhada pra cada pista, né? É, além disso, assim, ó, a mecânica de drift, assim, ó, ela torna a jogabilidade bem refinada. Eu vou te dizer que dominar esse sistema de drift aqui é essencial pra começar a pilotar melhor e é uma skill, assim, ó, obrigatória pra quem quer se arriscar no modo online. E outro ponto positivo são as várias skins e modificações visuais que a gente pode fazer, né? É, e é um dos melhores games do ano no aspecto multiplayer, assim, não é por nada, foi um dos games que a gente mais trouxe aqui pras lives e jogou com a galera aqui do canal. Terceiro lugar, então, a gente colocou Apex Legends, que é outro game multiplayer que fez muito sucesso nesse ano, né? E o jogo teve um lançamento surpresa lá em fevereiro, né? E logo caiu nas graças da galera que curte FPS e o estilo Battle Royale. Ele é todo ambientado aqui no universo do Titanfall e tem alguma inspiração ali no Overwatch, por conta das lendas, além de incorporar elementos de outros games do gênero. O game, ele faz sucesso por causa de vários fatores, né? Primeiro, ele é gratuito. Depois, ele tem versões tanto pra PC, pra Play 4 e Xbox One. E trouxe algumas inovações, né? Como um sistema de comunicação bem trabalhado por marcações estilo ping, sem contar a jogabilidade sofisticada, né? Tanto de movimentação como de combinação de habilidades entre as lendas, né? É um dos games que eu mais joguei esse ano, né? Em segundo lugar, nós trouxemos aqui Resident Evil 2 Remake. Esse é o outro remake aqui que entrou pra nossa lista de melhores do ano. E aqui, assim, ó, esse é um remake de respeito aqui da Capcom. O Resident Evil 2 é um dos games mais clássicos aqui da franquia. E a gente tem aqui uma experiência de terror renovada aqui na geração atual. É, os puzzles, eles estão muito bem trabalhados, né? Eles nos obrigam a explorar bastante. E o game tem uma ambientação espetacular, né? A gente sente o medo de explorar a delegacia ali. Sem contar os sustos quando a gente encontra os bichos lá dentro, né? Olha, e ser perseguido pelo Mr. X é uma experiência de terror real. É, é um excelente Resident Evil, né? O que me deixa animado demais pra ver como é que vai ficar o remake do 3, né? Bom, aí em primeiro lugar pra gente o melhor jogo do ano, That's Trending. E apesar de bastante gente ter torcido o nariz quando o game foi lançado, né? A experiência de ter jogado That's Trending certamente vai ser uma coisa que eu vou lembrar por muito tempo, né? A gente fez série completa do game aqui no canal, então são quase 50 horas de gameplay que a gente tem aqui na timeline do canal. Olha, e essa é uma das melhores narrativas de um game nessa geração. Assim, ó, o jogo ele tem uma história muito forte, assim, e um aspecto muito interessante é que a jogabilidade de alguma forma ela tá ligada diretamente com a história. Tem toda uma simbologia ali de reconexão, tanto no nível concreto como no social, que justificam vários elementos aqui da jogabilidade. É, ao longo do game uma coisa simples, né? Que é fazer entregas ali, vai aos poucos evoluindo pra algo maior e vai ganhando novos significados, né? E falar mais do que isso certamente implicaria em dar spoilers aqui nesse vídeo, né? Então eu acho que esse é um game que vale a pena ser jogado pra sentir a experiência e a mensagem que o jogo quer passar, né? E na parte técnica, assim, ó, o jogo tem algumas atuações sensacionais. A gente tem aqui tanto o Normal Riddles quanto o Mads Mikkelsen, que vou te dizer assim, ó, mandaram muito aqui. E um visual, assim, ó, excelente, além de uma trilha sonora, assim, ó, maravilhosa. É, pra gente com certeza foi o jogo do ano e um dos melhores jogos dessa geração. E galera, eu vou dizer pra vocês que fazer essa lista, assim, pra gente é muito difícil. A gente realmente sofre em deixar alguns jogos de fora, então a gente resolveu fazer uma categoria aqui de dimensões honrosas. É, o primeiro que a gente separou aqui é um game que eu gostei demais, né? O Bloodstained Ritual of the Night, que ele é meio que um sucessor espiritual do Castlevania, né? O Symphony of the Night. Então é um jogo excelente também. É, a gente aqui trouxe também o Super Mario Maker 2, que eu vou te dizer assim, ó, que marcou demais o canal porque a gente fez, assim, ó, lives memoráveis com esse jogo. É o Days Gone, outro jogo que tem uma história e uma jogabilidade bem interessantes aqui. E o Control também, né? Que é um jogo muito completinho ali, muito legal a experiência de jogar ele também. Pois é, outro jogo que tem que ser mencionado aqui é o Gear 5, que é, assim, um bom jogo exclusivo da Microsoft. Outro game, o Wolfenstein Youngblood, que trouxe ali novos elementos de jogabilidade para uma franquia que já é muito boa. E a gente resolveu trazer aqui também algumas decepções, né? Então, assim, alguns jogos que a gente esperava muito e que não corresponderam. É, o primeiro que a gente separou aqui é o Crackdown 3, né? Que é um jogo que tem uma proposta interessante, um marketing bem forte, mas ao longo da gameplay a gente viu que ele se tornava um pouco repetitivo e ele tinha um modo multiplayer que não deu lá muito certo, né? É, outro jogo que a gente vai trazer aqui é o Man of Madden. Eu confesso, assim, que o meu hype estava gigante. Eu amei Until Dawn e aí eu pensei assim, nossa, vai ser um jogaço. E o que eu achei, assim, foi um jogo muito curto, a história foi um pouco previsível e não chegou aos pés do Until Dawn. E o outro game que a gente separou aqui como uma das decepções do ano foi o Ghost Recon Breakpoint, que acabou se tornando um game em alguns momentos um pouco genérico, né? Não era um game tão bom quanto o Ghost Recon anterior, o Wildlands, e ele veio com alguns bugs no lançamento que atrapalharam bastante a jogabilidade. E aí, pessoal, curtiram esse vídeo? Comenta aqui embaixo, criem ali as listas de vocês que a gente fica muito curioso pra saber. É, eu vi que a galera no grupo do Facebook, ali o grupo do Vlogner, já estava criando a lista de top 10 ali. Então eu quero saber a opinião da galera aqui nos comentários também, né? Galera, valeu aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até a próxima! Tchau, tchau!